O pesadelo do desaparecimento de Rua e Pedro volta a assombrar Filomena Teixeira. A mãe do menino entrou em total desespero quando viu nas redes sociais um vídeo de um homem idêntico ao seu filho, que desapareceu a 4 de março de 1998. . As imagens revelam um homem, residente em Cacilhas, Almada, que diz ter 30 anos. . A polícia judiciária já identificou um indivíduo que surge nas imagens, que se tornaram virais, e concluiu que não se trata de Rua e Pedro, revela o Correio da Manhã. . Mais de 20 anos depois, Filomena Teixeira continua a sofrer com o desaparecimento do filho. . A mulher usa regularmente as redes sociais para relembrar o menino. Recentemente fez um apelo para que a criança continue a ser lembrada. . Não se esqueçam dele. Por favor. Prometam-me que não se esqueçam dele. E se lhe acontecer qualquer coisa, continuem a lutar por saber o que lhe aconteceu. Pode ler-se na carta aberta. . A criança foi vista pela última vez aos 11 anos, ingousada. . Afonso Dias terá sido a última pessoa a ver o menino. . O homem foi condenado a uma pena efetiva de 3 anos de prisão pelo desaparecimento do menino, tendo sido já libertado. . .